Fala galera, eu que fala galera, eu sou o Matheus e hoje estamos aqui em Nubloxes 3+. Então esse é o episódio 1 e a gente vai completar um playthrough de 1 a 15. Vamos lá, like e subscribe pra cá, vamos. Essa aqui é a fase número 1. Mas o primeiro app foi este. Ok, próximo. Você precisa que testar com isso? Que legal. Aqui. Não gosto de um triplo. Não sou feio não. Seus blocos feios. Não sei o que é isso daqui é difícil. E olha só o que é que é. Bola triplo completo. Isso é fácil. E essa é muito bom. Mas eu uso isso. Vai atravessar por um minuto. Eita. 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 Ele disse pare. Pare. Tchau, bloquinho grande. Nossa, 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 o que que é? Nossa, o que não? Nossa, 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 veja! Cuidado! Cuidado, bloco! Ei, bloco amarelo! Toma isso! Fiquei fácil! Eles vão cortar o primeiro, depois a bola triplo... Ok... Isso é feio! Nossa, tô feio! Eita! O que tá acontecendo? Vai explodir! Acabou! Nossa, não! Nossa, não! Essa é fácil! Muito fácil! Muito fácil! Muito fácil isso! Uma tentativa! Mas esse nível é muito difícil! Toma muito cuidado! Eita! Nossa! Tá, vou tentar com uma bola triplo! Vai com um triplo! Ah, agora... Estou dois! Bola! Vai! Plantar seus blocos! Vai! Beleza! Eita! 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 Vai! Eita! O que você vai fazer? Eita! Esse foi vídeo! Espero que você gostou! Você dá like e se inscreva no meu canal! E tchau!